Eu acho que todas as portuguesas tem que ter essa setinha. Então eu vou descer, pegar essa aqui, vou para a escada. Aí eu saio aqui, tem duas salas de aula que eu acho que eu não vi. O Raul. Ou eu continuo descendo a escada. Eu não sei. Deixa eu ver quantas munições eu tenho. Só 14. Ah, morreu, 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 morreu. Tá. Deve ser que mesmo. Ainda tem bicho, mas eu quero ver aqui embaixo. Parece que tá quebrado. Parece que tá quebrado. O que é que é bom isso aqui. Não dá para mover. Uma linha de apertar o outro aqui, não é para apertar. Tá, então teve mais uma porta por aqui. Tá trancada. Tá. Então não dá para ir para esse negócio aqui, mas não dá para ir para o outro. Beleza. Beleza. Finalização com chute. Tá. Vamos passar aqui. Opa. O que eu distanquei? O que eu distanquei? Ah, tá. Vamos para o outro lado, então. O que eu distanquei? Vamos lá para o outro lado, vamos fazer uma lancia que é uma lancia que é uma lancia-la. Estão cedo com a lancia-la. Eu vou dar uma lancia-la. E aí, é um bom lancia-la. Eu�� que천ica a lancia-la. O que eu distanquei? É um bom lancia a lancia-la. É um bom lancia-la. Gostei tiro à toa Deixa eu salvar com medo né Tá, precisa fazer somente know-how Deve ter alguma coisa know-how Tá pensando? É isso aqui Mas antes Deixa esse destranca Destranca Tô trancado também Então Olha, eu tô com um item aqui que eu não sei pra que é Ou não Não Pensei que eu tava com algum item que eu não tinha visto ainda Ah, pra onde eu vou? É, o carro tá completamente fechado Então eu vou atravessar este corredor E pra sala dos professores que eu não vi aquela porta Exatamente essa porta Exatamente essa porta Tem o caminho que nos resta Tem o caminho que nos resta O que é? O que é? Tô tudo químico Tem o caminho que nos resta Tem o caminho que nos resta Ah, eu vou pegar aqui O que é? O que é? O que é? estátua de uma mão de um velho homem alguma coisa assim ela está segurando alguma coisa assim que solta será astor turco lírico e o medalhão e aí e aí e aí e aí e lá que eu virei para esse que eu tinha visto munição e vi mesmo um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ué, ainda tem, estátua de mão, tá apontando, tem alguém ali. Tá, essa aqui está, fechada, agora está sendo, partiu, ah não, primeiro aqui, biblioteca. Caramba, esse rádio não para. Médico. Olha aí uma ponta então. Quem sabe só está pitando à toa. Será? Tá. Aqui eu estou. Ah, na parte reservada. Aqui tem. Saiu daqui, será que tem alguma coisa aqui? Não, não tem. Para cá. Tá, já entendi, já entendi. Pronto. Estrancado. Ainda tem muita porta para entrar. Não vou deixar esse ponto próximo. Tchau. Tchau.